Legendas por TIAGO ANDERSON 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 aqui o que nessa e cadê a nossa aqui nessa morreu não deu para relar ele não esse aqui está se escondendo eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer tô com ult aqui mas não vou gastar ele não cadê a tec payload aqui não tem será vamos lá galerinha vamos lá galerinha do mal aqui lá está morrendo só que nesse aqui não está fazendo porcaria nenhuma é ruim demais da conta vamos lá com o escudo ele está morrendo vai termina matar ele bem em mim seu viado você vai lutar pelo 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 sai 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 a nossa faz tempo que eu não jogo não jogava com o pipe aqui meu deus e ela tá ali ó eu vou dar um ult nessa puta nossa nossa o que que eu fiz aqui meu deus do céu o teitoto eu apertei o botão errado que cagada que eu fiz aqui eu fiz uma merda total joguei o rio nela aí eu achando que era o rio joguei o ult no meu pé você nem se pegou o cara lá ah os caras não empurra aqui ó pelo amor de deus deu overtime ainda mas acho que a gente não vai conseguir ganhar não já era ó esperar começar o próximo round começou aqui o segundo round vamos ver se a galera vai atacar o eu já tirei errado atirei pegou na coluna ali vamos ver se a galera vai atacar ela tá morrendo mais um não morreu caramba pegar um rio aqui vai lá mata ela mata ela eu boto fé em você os caras são ruins demais meu são ruins demais da conta vou morrer sai 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 droga vamos lá vamos lá pelo menos a gente tá ficando ali no meio e eles não estão muito cientes disso eles não entram lá no meio então é facilita pra gente vou morrer de novo acabei de chegar aqui no ponto que sacanagem pelo menos a gente conseguiu ali deixar chegar em 100% e agora vamos lá com o payload de novo vamos ver se a gente vai conseguir né não morre brother fica vivo aí é foda você jogar de healer quando você tem gente zoada no time não o cara tá vivo aí vai dar a volta aqui ó vai morrer agora só porque eu tava indo atrás do outro é horrível jogar com gente ruim de qualquer jeito né payload 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 vai que ele tá morrendo vai que ele tá morrendo o negócio não foi destruído ela tá tirando lá em mim ó tá foda galera tá foda tá foda galera tá foda tá fácil não ó dos dois lados tem ó então eu vou eu quero ir lá não tá de novo em mim eu não quero ter que o tá lá na quinesa deles eu acho um desperdício ai poxa pega quem tá vindo atrás de mim aqui eu acho um desperdício mais 30 segundos ainda dá em então agora é hora de dar um calma que ele tá com o xing de green pô eu joguei meu ult ali nele e não funciona quando ele tá com o ult dele aberto tá funcionando vai dar tempo? vai dar tempo? 3, 2, 2 1 boa vamos lá vamos lá último round aqui o nosso time ele tá zoadinho mas o deles está pior hein peraí peraí vamos dar a volta aqui ó aquela quinesa ela maldita vai tá lá então vamos tentar flankear ela aqui onde que o outro está indo cara? cadê ela? só tá isso aqui só então ele vai morrer ó Não sei o que ele tava fazendo ali parado Cadê a quinessa deles? Não morre não Não morre não Vem cá, vem cá Tá slowed e já era Cadê os caras saíram do jogo? O que aconteceu? Bom Então vai ser uma vitória aqui, né? Pelo menos É bom ficar um tempo sem jogar e voltar ganhando Ela voltar Vai nada Já era Então tá aí uma partidinha rápida de Paladins Espero que tenham gostado Se você gostou e quiser deixar um like aí eu vou ficar feliz No mais, fiquem ligados no canal aí para mais gameplays Olha quem que foi o top play Foi ela com a time sticking dela? Vamos ver, dá uma olhada Não, não foi não Ah, pegou duas kills ali Tá igual do Overwatch Dá top jogada Para uns Para umas coisas meio nada a ver, né? Mas é isso aí, galera Então é só me adicionar aí A gente joga junto Fiquem ligados no canal também Abraços e falou Pelo menos eu fui ali, ó Best support Também só tinha erro de suporte, né? Fazer o que? Fiquem ligados no canal